Música Sua natureza é da lua Na lua o sol se é Odé Odé, Odé Rei de queto, caboclo da mata Odé, Odé Odé, Odé Rei de queto, caboclo da mata Odé, Odé A sol só fez o amor de um amarelo Amendoim A nu e verde em suas flores Calça branca pintada Saia curta enfeitada Rosa e duração brateada Na mão ao ar E no querer Odé, Odé A doação Ok, ok Azul e minha árvore se seguirá Ok, a lua só Ok, ok Na Bahia é São José O dia é São Sebastião Oxó, você é quem manda Na corda do meu coração Na Bahia é São José O dia é São Sebastião Oxó, você é quem manda Na corda do meu coração Que ainda mereceu a fé A sol só fez o amor de um amarelo Amendoim Azul e verde em suas flores Calça branca pintada Saia curta enfeitada A ousada A ousada E curta enfeiteada Na mão ao ar A mão ao ar E no querer Ok, a lua só Ok, ok Azul e minha árvore sagrada Ok, a lua só Ok, ok Na Bahia é São José O dia é São Sebastião Oxó, você é quem manda Na corda do meu coração Na Bahia é São José O dia é São José O dia é São José Oxó, você é quem manda Na corda do meu coração Na Bahia é São José O dia é São José Oxó, você é quem manda Na corda do meu coração Na Bahia é São José No Rio São Sebastião O José é quem manda A dor da juventude Sou maçã